Oito, cara a metade! Eu pensei que fosse amor, teu grito de paixão Eu sei que era verdade ou que era sedução Mas meu coração ainda te quer Quem é que consegue esquecer o olhar Que traz do seu brilho o ar Que faz do seu amor Quem é que consegue esquecer o amor Ainda quer caber no chão Como a flor Vem comigo! Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Seja a solução Seja uma ilusão Eu me amo Seja o que quiser Como você é Eu te amo Eu pensei que fosse amor, teu grito de paixão Pensei que era verdade ou que era sedução Mas meu coração ainda te quer Quem é que consegue esquecer o olhar Que traz do seu brilho o ar Que faz sonhar Quem é que consegue esquecer o amor Ainda quer caber no chão Ainda quer caber no chão Como a flor Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Eu te quero Eu te amo Seja o que quiser Como você é Eu te amo Eu te amo Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Eu te amo Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Muito obrigado